Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite Ana Paula. Boa noite Marta. Depois dos votos do relator e do revisor, hoje os demais ministros da corte começaram a votar sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de um suposto esquema de compra de votos. Ainda faltam os votos dos ministros Marco Aurélio, Celso de Mello, Ayres Brito e a continuação do voto do ministro Dias Toffoli. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. A ministra Rosa Weber foi a primeira a votar. Ela acompanhou o voto do relator e votou pela condenação por corrupção passiva de Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz, José Borba, Pedro Henrique, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, João Cláudio Genu, Jacinto Lamas, Pedro Henrique e Emerson Palmieri. A ministra votou ainda pela condenação por lavagem de dinheiro de Pedro Correia, Pedro Henrique, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz. A ministra também acompanhou os votos do relator e do revisor e votou pela absolvição de Antônio Lamas. Com relação ao crime de formação de quadrilha, ela absolveu todos os acusados. Os fatos e as condutas e a situação e a organização imputada na denúncia como identificadora do crime de bando ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não vislumbro prova sequer da prática desse crime. Já o ministro Luiz Fux condenou Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Assim como o relator e o revisor, o ministro Luiz Fux também votou pela absolvição de Antônio Lamas. Ele votou ainda pela condenação de Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Jacinto Lamas pelos crimes imputados a eles pelo Ministério Público. O ministro votou pela condenação de Romeu Queiroz, Emerson Palmieri e Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro, senhor presidente, aqui há uma prova tão plena, porque além do meu modo de ver dessa lavagem ser deslavada, porque no sentido coloquial da palavra, o próprio denunciado confessou que encontrou-se no Banco Rural com o Marcos Valério. Evidentemente que ao utilizar o núcleo publicitário capitaneado por Marcos Valério, ele procedeu à lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia começou votando pela condenação de Pedro Henrique, Pedro Correia e João Cláudio Genu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas absolveu os três acusados do crime de formação de quadrilha. Ela votou ainda pela absolvição de Antônio Lamas e pela condenação de Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E absolveu Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas por formação de quadrilha. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação de Roberto Jefferson e Romeu Queiroz por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela também votou pela condenação de Emerson Palmieri por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o absolveu em uma das acusações de corrupção. José Borba foi condenado pela ministra por corrupção passiva, mas absolvido por lavagem de dinheiro. Ela finalizou votando pela condenação de Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg por lavagem de dinheiro, mas absolveu os acusados do crime de formação de quadrilha. Eu acho que aqui o que se buscava era cada qual o seu próprio interesse, ou seja, procuravam receber dinheiro e com esse dinheiro cumprir a sua própria satisfação. Neste caso eu vejo muito mais o concurso do que a quadrilha, essas pequenas quadrilhas que foram imputadas pelo Ministério Público, razão pela qual eu os absolvo do crime de formação de quadrilha. O ministro Dias Toffoli começou o seu voto e até o momento votou pela condenação de Pedro Henrique e Pedro Correia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela absolvição de João Cláudio Genu por corrupção passiva e pela condenação de Enivaldo Quadrado por lavagem de dinheiro. Acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o relator, pedindo vênia aos que pensam de maneira contrária, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 da lei 9613 e condenar o réu Enivaldo Quadrado como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 e 6, quanto a Enivaldo Quadrado 5 e 6 da lei 9613. O voto do ministro Dias Toffoli foi interrompido para que ele pudesse participar da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai continuar o voto na sessão da próxima segunda-feira. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator em quase todo o voto, exceto em três casos. Ele votou pela absolvição de Pedro Henrique e de Breno Fischberg por todos os crimes de que eles foram acusados e absolveu José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Observe que José Borba, diferentemente de outros réus e fatos examinados, não se utilizou da interposta. Pessoa, pelo menos essa é a interpretação que adoto, para o recebimento da propina. Compareceu pessoalmente na agência bancária, conforme ajustado com o Marcos Valério, para receber o dinheiro prometido. Ao se recusar a assinar o recebimento do dinheiro, o tal recibo, aparentemente não quis dar o recibo da própria corrupção. Não aderiu ao processo de lavagem de dinheiro estruturado via banco rural. Obrigado. Obrigado.